Olá aluno, bem-vindo à videoaula de hoje com o seguinte tema, as influências das tendências pedagógicas do construcionismo e do conectivismo. Afinal, o que é uma tendência pedagógica? As tendências pedagógicas foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Existem as tendências tradicionais, liberais, renovadoras, etc. Nesse sentido, esta videoaula abordará duas tendências pedagógicas que influenciaram a evolução das TIC, o construcionismo e o conectivismo. Para falar do construcionismo, eu vou iniciar com a frase de Seymour Peiperd. A única capacidade competitiva de longo prazo é a capacidade de aprender. Seymour Peiperd trabalhou com Jean Piaget no início da sua carreira acadêmica e foi uma ótima influência. Eles trabalharam entre 1958 a 1963. A principal colaboração de Peiperd com a parceria de Piaget foi considerar o uso da matemática para entender como as crianças podem aprender a pensar. Peiperd é um dos líderes mundiais em ciência e tecnologia, bem como outros campos como administração, economia, linguística, ciência política e filosofia. De acordo com a UEM em 2014, Seymour Peiperd é internacionalmente reconhecido como um dos principais pensadores sobre as formas pelas quais as tecnologias podem modificar a aprendizagem. Um programa que serviu de motivação para o aprendizado em programação inicial foi o Logo. O Logo é uma influência do Seymour Peiperd. Ela foi construída com a tendência pedagógica do construcionismo. Ela implica numa interação muito grande entre aluno e objeto, mediada por uma ferramenta computacional, um programa. Este é o caso do Logo. Seymour Peiperd também escreveu um livro sobre o MindStore. MindStore é o uso da robótica para fins educacionais. De acordo com o Peiperd, MindStore é uma tecnologia educacional baseada em um computador que influencia a aprendizagem e aquisição do conhecimento. Peiperd foi tão inovador na área da tecnologia linkada ao ensino e aprendizagem do aluno, que ele escreveu o livro MindStore sem antes colocar alunos para aprender com a robótica. Essa era uma ideia dele. E graças a Peiperd, essa ideia não se tornou uma utopia. A empresa Lego entrou em contato com o mesmo para entender melhor sobre a robótica educacional. E a empresa Lego lançou o MindStore em homenagem ao livro de Seymour Peiperd. O MindStore hoje está na versão 3. Como vocês podem perceber aqui no slide, há um robô no qual ele é montado por peças de Lego, normalmente vem com 500 peças, e há uma placa computacional no qual você insere o código, neste caso, a programação do robô, e esse robô começa a movimentar. Ele é muito lúdico para o aprendizado. A influência do Peiperd foi tão além do que nós, professores, podemos imaginar, porque os programas dele são utilizados no mundo todo. Um exemplo é o Scratch, foi lançado em 2009. O Scratch permite que crianças possam aprender a programar, coisa que antes era inimaginável, porque a programação normalmente é uma disciplina que existe muita evasão dentre seus alunos. O Scratch é utilizado para quem está aprendendo a programar tendo como foco ensinar a lógica de programação. Seu público-alvo são crianças de 8 a 16 anos, portanto, pode ser utilizado por pessoas de qualquer idade. O construcionismo de Simon Peiperd acredita que o computador é uma ferramenta extremamente poderosa para o processo de ensino e de aprendizagem do aluno, por isso que o construcionismo foi tão importante para a evolução das TIC. Agora eu vou falar da tendência pedagógica do conectivismo. O conectivismo é uma tendência pedagógica emergente. Ela foi criada por George Simmons e Dorns. Vou começar com uma frase de George Simmons. Nossa capacidade de aprender o que precisamos para amanhã é mais importante do que aquilo que conhecemos hoje. Como havia falado, ela é uma teoria de aprendizagem emergente. Surgiu em 2006. O conectivismo é uma teoria de aprendizagem proposta na era digital, criada por Simmons e Dorns. O conectivismo se baseia na premissa de que o conhecimento existe no mundo, ao contrário das teorias de aprendizagem que afirma que o conhecimento simplesmente existe na cabeça do indivíduo. Tanto Simmons como Dorns se tornaram um dos pioneiros no mundo sobre o ensino à distância aberto. Eles apresentaram o conceito de conectivismo por meio de publicações de artigos e capítulos de livro. Segundo Simmons, a tecnologia reorganizou o modo como vivemos, comunicamos e como aprendemos. O ensino à distância aberto foi uma iniciativa destes dois pesquisadores no qual eles criaram um curso virtual que permite que qualquer pessoa do mundo possa acessá-lo. Ele não tem entrega de certificado, mas é uma ferramenta de apoio ao ensino que está ganhando muitas universidades. Vamos supor uma seguinte situação. Eu havia citado que as disciplinas de programação têm um alto índice de evasão. Não existe, a princípio, um projeto de ensino à distância aberto brasileiro para o apoio da aprendizagem de programação, no qual qualquer aluno possa entrar no site e aprender a programação. Nesse sentido, existe um site chamado www.code.org, que é uma iniciativa da Microsoft, do Google e do Facebook, no qual os alunos que queiram aprender a programar entram no site, se cadastram e eles começam a fazer exercícios sobre programação. Este é um exemplo de o ensino à distância aberto. E essa teoria, ela vem ganhando muitos adeptos e muitas pessoas estão disponibilizando cursos online gratuitos para que as pessoas possam aprender cada vez mais. A opinião de outros pesquisadores sobre essa teoria emergente do conectivismo. Segundo Wim e Walken, o conectivismo é a primeira e ousada tentativa de uma nova teoria de aprendizagem, centrada no papel das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, a TIC. Na opinião destes autores, o conectivismo é uma teoria de aprendizagem que surge por tentar incorporar as consequências do ritmo cada vez mais acelerado da aquisição da informação e do conhecimento. Resumindo, de acordo com o conectivismo, a rede é um agente cognitivo. Em 2008, Siemens e Doris projetaram o curso aberto online, como havia dito, e uma frase deles que marcou foi É um marco pequeno, mas crescente do ensino aberto. Neste contexto, o curso se chamou Curso Online Aberto e Massivo de Conectividade. Para Siemens, a rede é um grande agente cognitivo que ultrapassa as limitações individuais. Se a gente refletir sobre o constricionismo de Simon Papert e o conectivismo de Siemens e Doris, podemos perceber que a ideia central do constricionismo é o computador como uma ferramenta de apoio à aprendizagem e ao ensino. No conectivismo, o computador já vai além. Ele tem que estar conectado à internet. Então, o computador conectado numa rede de computadores é uma ferramenta essencial ao apoio do ensino e da aprendizagem. De acordo com Marcelo e Violent, 2009, o conectivismo assume os princípios da aprendizagem por meio de conexões, diversidades de conceitos e ideias. Segundo Doris, 2012, o conhecimento é encontrado nas conexões entre as pessoas, uns com os outros. A aprendizagem é o desenvolvimento entre essas conexões. Aprezados alunos, chegamos ao final de mais uma videoaula com o tema As influências das tendências pedagógicas do construcionismo e do construtivismo. Espero que vocês possam ter aprendido bastante e refletido sobre a influência dessas tendências pedagógicas na evolução das TICs. Um forte abraço!